Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e a Riot revelou toda a nova atualização da Mega Loja Mítica. Vou trazer pra vocês todas as datas e informações de quais skins e conteúdos vão chegar. Então, não se esquece de deixar o like e se inscrever, porque eu agradeço de montão o apoio de vocês. Falta menos de 200 inscritos pra chegar nos 53 mil, será que vamos chegar lá? Tomara que sim, de novo, brigadão pra vocês, S2, tamo junto, quem sabe chegar nessa marca. Um beijão e bora pro conteúdo. Os conteúdos da Vayne Ladra de Almas vão sair da Loja Mítica no dia 28 de novembro. As cromas de 290 RP da LPL também vão sumir da loja no dia 28 de novembro. Não tenho certeza, mas acredito que depois que sumirem, nunca mais podem voltar pra loja do League of Legends. Então, é melhor vocês comprarem logo e não ficar esperando isso voltar no ano que vem. Algumas pessoas me perguntam onde é possível comprar os ícones LPL. Basicamente, eles são brindes por comprar a croma, gastando 290 RP. No Twitter, eu vi que existe splash art dessas cromas. Se eu comprar, eu vou poder usar também? Não. As splash art são exclusivas da China, pois cada splash art é vendida lá em um gacha tipo Udin de 30 cápsulas, 22.500 RP, 525 reais. Agradecimento especial para o Julex Gameplays. Foi ele que extraiu todas as informações da Loja Mítica que foram reveladas lá nos arquivos do PBR. Tudo da Thalia vai sair da Loja Mítica no dia 6 de dezembro. Tanto skin, croma e emote. Chegando na Mega Loja Mítica no dia 6 de dezembro e ficando por 3 meses, a Ashe, 100 essências míticas, ícone mais croma dela, 40, emote 25 e, finalmente, a sentinela da temática, 50 essências míticas. Swain, Kog e Jax vão sair da Loja Mítica no dia 6 de dezembro. Observação. Eu acredito que a skin do Jax será super rara e nunca mais poderá voltar na loja. Então, se você é a Main Jax, é bom você comprar e não ficar esperando que ela volte algum dia. Chegando na Mega Loja Mítica no dia 6 de dezembro e ficando por 3 meses, a lista a Hextech, 100 essências e o Mausaha Hextech também nesse preço. As cromas de Zed e Senna vão sair da Loja Mítica no dia 6 de dezembro. Chegando na Mega Loja Mítica no dia 6 de dezembro e ficando até provavelmente a data do dia 10 ou 24 de janeiro, não tenho 100% de certeza, a croma mítica do Lissin, Dragão da Tormenta, 40 essências. As skins Prestígio de Aatrox, Evelyn, Zoe, Janna vão sair da Loja Mítica no dia 6 de dezembro. Chegando na Mega Loja Mítica no dia 6 de dezembro e ficando até provavelmente o dia 10 ou 24 de janeiro, Kaisa, 200, Irelia, 200, Lux, 200 e Mastery, 125 essências míticas. Repare que Kaisa, Irelia e Lux dão borda. O Mastery não dá borda e nenhuma dessas skins são as skins Prestígio de 2022, pois as de 2022 são super raras e nunca podem voltar na Loja Mítica ou serem obtidas. São exclusivas para quem já tem. Lembram que na Mega Loja Mítica do final de 2022 tivemos bolsas e ícones? De acordo com os Lex Gameplays, dessa vez a Riot fez um nerf e não teremos nada desses conteúdos, infelizmente. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo qual dessas skins você pretende comprar nessa Mega Loja Mítica e se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!